Parece mágica, é super chumica, sem todas estas luzes, não sei o que fazer Parece mágica, a lua e o mar, o sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas, lá sempre eu serei a sua amada Amor, eu sempre te desafia, eu nunca me importei, até me conhecer E agora na caixa, eu vou deixá-lo sozinho, vou voltar Eu vou deixá-lo sozinho Eu vou deixá-lo sozinho Eu vou deixá-lo sozinho Eu vou deixá-lo sozinho Eu vou deixá-lo sozinho